Boa tarde para todo mundo, boa tarde para quem está aqui, quem está nos assistindo pelas câmeras. Bem-vindos à Anbima mais uma vez. Essa é a iniciativa do Anbima Debate. A gente chama os nossos associados, convida aqui vocês para apresentar temas que sejam relevantes para a atividade de vocês, para que a gente possa não apenas compartilhar o que a gente produz aqui, mas também ouvir a opinião de vocês. Então, eu vou fazer, como vai ser a dinâmica hoje aqui, a gente tem três profissionais que vão debater o tema. A ideia é apresentar uma pesquisa que foi realizada esse ano. A gente apresentou parte dela no Congresso de Fundos em final de abril. E agora a gente está começando a divulgação desse trabalho. O nome dessa pesquisa é a Jornada do Investimento em Fundos. E eu vou fazer uma apresentação, apresentar a metodologia, mostrar para vocês um documentário, mostrando todo o processo que foi feito dessa pesquisa. E, ao final, nós teremos, vamos abrir para as perguntas, tanto aqui quanto para quem estiver assistindo, a gente via Webinar ou Workplace. vocês mandem as suas perguntas que a gente vai responder por aqui. Bom, três pessoas, três profissionais aqui vão debater com a gente. Um é o Aquiles, Mosca, Lenir e o Cláudio Sanches. São pessoas que participam aqui dos nossos comitês. Eu vou ler o currículo de vocês, tá? Não? Pula essa parte? Não, mas eu vou ler aquelas. Não, mas eu acho que o importante é, eles têm credenciais responsáveis aqui por áreas de negócio. O Aquiles trabalha no BNP, responsável pela área de distribuição não tradicional. A Lenir, deixa eu ver aqui, a Lenir contando o seu currículo resumido aqui, é superintendente nacional da área, responsável pela administração e desenvolvimento de produtos de ativos de terceiros da Caixa Econômica Federal. E a gente tem também, que vai participar do debate aqui, o diretor do Itaú, na área de produtos de soluções e investimentos, o Cláudio Sanches. Então, eu vou apresentar a primeira parte da pesquisa, depois a pesquisa, depois eu chamo os três aqui, vocês três, para virem aqui debater. O importante é que vocês tragam, para quem está nos assistindo, a visão de vocês a respeito desse trabalho. e que a gente possa usar bastante no dia a dia. Então, vamos lá. Vamos ver. Bom, esse trabalho começou no Comitê de Educação da Ambima, que agora se chama Grupo Construtivo de Educação. O objetivo desse grupo aqui dentro da Ambima é trazer a visão do cliente para dentro da associação e entender como isso pode aprimorar a relação dos nossos associados com os clientes. E, nos últimos anos, a gente tem investido bastante em pesquisa para entender o comportamento, a intenção e as principais necessidades que os clientes nos apresentam. E a gente começou a discutir, dentro desse grupo, como a gente podia criar uma forma em que as pessoas entendessem melhor o que é investir em fundos. Como esse processo, como a gente podia criar um instrumento, seja ele qual fosse, para ajudar nesse processo decisório, que pudesse percorrer junto com o investidor até que ele chegasse no produto mais adequado à sua necessidade. Então, nós criamos um GT. Esse GT foi coordenado pelo Luiz, que está aqui. Obrigada pelo trabalho. A gente teve... Foram meses aí, acho que foi quase um ano de trabalho de a gente saber onde a gente ia começar. Então, quando a gente entendeu onde a gente ia começar, a gente não sabia onde ia terminar. E conseguimos. Foi um trabalho muito legal. O Luiz aqui trabalha no BNP. E a gente viu o seguinte. Bom, como a classificação de fundos, que foi aí que a gente partiu, pode ser um instrumento de ajudar nesse processo de decisão. E contratamos um instituto, que é o Nahua, é uma empresa que ajuda as empresas a entender o comportamento dos seus clientes e como isso pode aprimorar as suas estratégias de abordagem. A gente chamou eles aqui e falou, olha, a gente gostaria de entender como que a gente pode melhorar essa experiência, que é a palavra que todo mundo adota agora, do cliente quando ele está investindo em fundos. Então, a gente, como eles mesmos disseram, a gente queria entender o X da questão, só que a gente tinha um alfabeto inteiro para cuidar. A gente percebeu que tinha muito mais coisa para lidar do que ter um instrumento que ajudasse no processo de decisão. Então, esse trabalho, ele teve cinco etapas da metodologia desenhada para esse desafio. e a primeira etapa foi, de fato, ir às ruas, procurar pessoas que investissem em fundos e entender delas como tinha sido esse processo. Então, foram colhidas percepções, insumos de pessoas que, se a gente pudesse colocar num degradê, pessoas que têm zero conhecimento, apesar de serem investidoras do produto, há pessoas que tinham um nível de conhecimento bastante elevado do que era o instrumento. Então, foram selecionadas 150 pessoas de diversas realidades e classes sociais e 100 pessoas em São Paulo e 50 pessoas em Recife. A gente começou por essas duas praças para a gente entender, primeiro, dois extremos, apesar de não ser tão extremos assim do ponto de vista do comportamento, e, caso a gente encontrasse alguma coisa que fosse muito específica, a gente estenderia isso para outras praças também. Mas a gente percebeu que não somos pessoas com dificuldades, não importa a cidade ou a região que nascemos. Então, essa primeira abordagem foi muito difícil, o filtro, porque, imagina só, a gente já tem uma população pequena que investe em produtos. Dessa pequena parte, a maior destinada para a poupança, fundos têm um percentual bastante pequeno e a gente tinha que, à rua, procurar essas pessoas. Então, começou o desafio do trabalho aí. Então, está aqui um pouco das imagens do que foi feito. A cada trabalho, essa empresa desenvolve uma metodologia específica. E, aqui, foi desenvolvida uma metodologia que eles iam com esse negócio pequenininho, na praia, na rua, onde fosse, para as pessoas pararem por bastante tempo. Eu sempre falo do poder de sedução deles, porque fazer as pessoas pararem no meio da rua para pensar o que você faz com o dinheiro que sobra, realmente, os pesquisadores são bastante sedutores. Então, aqui foi a primeira abordagem, de fato, na rua. A segunda etapa da pesquisa foram as vivências etnográficas, que nada mais são do que um mergulho mais aprofundado na vida, no cotidiano daquelas pessoas, para testar aquilo que foi encontrado na rua. Então, foram selecionadas 15 pessoas, 10 em São Paulo, 5 em Recife, para eles fazerem essas vivências. E, a partir daí, começar a validar hipóteses e apontar os caminhos. E está aqui um pouco o que foi feito na Casa das Pessoas. O interessante é que, já na Casa das Pessoas, qual era o trabalho? Era entender delas o que elas tinham sentido, como é que tinha sido esse processo de investimento e qual era a proximidade delas com o produto. Então, eles fizeram como se fosse um eletrocardiograma dos investimentos e as pessoas tinham que dizer, em cada etapa, cada informação, como aquilo soava ou como as pessoas se percebiam investindo no produto. Partimos para a terceira etapa, que foi o seguinte. De todos esses insumos encontrados, tanto na primeira etapa quanto na segunda, se juntou um grupo de especialistas para olhar um pouco esses dados brutos e começar a refinar os caminhos possíveis. Então, se analisou desde o comportamento do investidor, das pessoas que tinham investido, até as oportunidades de negócio e de mercado que poderiam surgir. E como é que se inspiraria alguma coisa? Quais seriam as inspirações, os insights para se criar algumas soluções? Então, nessa parte, participaram especialistas de mercado. Aquiles participou dessa etapa também. Depois, é legal você contar como é que foi. Martim, que também faz parte do comitê aqui, do Grupo Construtivo de Educação. Pessoas da equipe da Ambima. Então, foi bem rico de encontrar ali uma decodificação desses achados na rua para a gente partir para a etapa seguinte, que foi um workshop aqui dentro da Ambima de co-criação, em que se pensou em alternativas. Então, dado o que achamos lá na rua, a gente tem um gap a ser resolvido. Quais, então, são as soluções possíveis, caminhos possíveis para a gente fechar esse gap? E aí participou um grupo maior, pessoas de mercado, membros do grupo consultivo, equipe interna aqui da Ambima. E está aqui um pouco do que foi feito. Foram dois dias de trabalho aqui na Ambima. Então, a gente digeriu todas as informações. Então, a gente tinha grupos de atividades. Então, pessoas que tinham dificuldade no processo, outras dificuldades no entendimento do produto. Então, foi um trabalho bem rico e intenso para se chegar na última etapa do trabalho, que foi o seguinte. A partir, então, das soluções propostas nesse co-working, nós fomos de volta à casa dessas pessoas e validar esses caminhos. Bom, será que isso aqui faz sentido ou não faz sentido? Soluciona, fecha o gap ou não? Então, foram essas cinco etapas da metodologia usada para esse trabalho. Então, está aqui. Depois, voltamos lá, depois de alguns meses, para validar isso com as pessoas. Então, quais foram, então, as primeiras conclusões? Primeiro, a dificuldade do filtro. Imaginem só que a gente tinha que encontrar pessoas que investissem em fundos. Então, realmente foi um garimpo que foi feito na rua. E tinha também, primeiro, aquela pessoa que, muitas vezes, nem entendia muito a sua capacidade econômica, o seu poder econômico. Porque, ah, não, eu não consigo guardar dinheiro. Mas as pessoas falam, mas não, como? Nada? Não, não tenho nenhum investimento, eu só pago a previdência. Porque, para ela, pagar a previdência era como pagar um boleto e aquilo não era considerado investimento. E tem outros exemplos também. Então, como chegar com dinheiro no final do mês e, a partir disso, entender ali. Do dinheiro que sobra, o que você faz com aquilo? Então, isso aqui é uma reprodução daquele quadro que vocês viram, que estava lá na praia. Então, os pesquisadores fizeram o seguinte. Bom, sobra dinheiro no final do mês, você faz o quê? Para onde ele vai? Então, as pessoas fazem vários investimentos. Investimentos pessoais, na casa, no negócio, nos filhos. Investimento em animais, que vocês vão ver o que isso significa. E a gente tem ali a instituição financeira. Então, aqui aparecem as instituições financeiras. Quando nós conseguíamos que as pessoas chegassem nessa instituição financeira, a gente perguntava o seguinte. Bom, e aí como você fez? Você fez sozinho? Você usou um gerente do banco, um corretor? Qual foi o canal que você usou? Que isso era importante também para entender no processo de decisão do investimento se o auxílio ou não de um profissional abreviava esse caminho ou se tinha outras alternativas a se buscar. Então, era importante entender o canal usado na instituição financeira. E depois, bom, e aí então qual produto que você investe? E foi curioso também que conforme eles iam visitando as pessoas, eles iam fazendo mais plaquinhas. Porque tinha lá, por exemplo, carro. Eles não tinham levado plaquinha de que carro era um investimento. Aí eles fizeram lá uma plaquinha carro. Então, também, a metodologia foi sendo desenvolvida conforme os achados iam aparecendo. Então, aqui aparece tudo. Previdência, tesouro, fundos, etc. E o que a gente queria, a nossa investigação era para saber dos fundos, as pessoas que investiam em fundos. E quando não aparecia a citação, era estimulado. Olha, mas você conhece? Você já ouviu falar? Sabe o que é? Porque também uma das dificuldades que eles entenderam é que, às vezes, eles faziam esse primeiro filtro, lá na primeira etapa, a pessoa falava, não, eu invisto em fundos. Aí, quando eles iam na casa da pessoa, a pessoa confundia fundos com os investimentos dela. Não, eu tenho fundos, eu tenho CDB, tenho a poupança, etc. Eu falava, não, esse está fora do filtro, porque a gente queria, de fato, pessoas que investissem em fundos. Então, foi essa a etapa aí percorrida na primeira parte do trabalho. Depois, eles fizeram plaquinhas com objetivos de vida e pediram para as pessoas alocar isso também nos diferentes tipos de investimento. Então, aqui dá para ver, e é só ilustrativo, que existem investimentos que não são nem bancarizados. Eles estão antes de chegar em uma instituição financeira, que é investir no próprio negócio, no filho, tudo isso é considerado investimento para as pessoas. E aí, quando a gente entra nos instrumentos financeiros, a poupança aparece como uma opção para a concretização de sonhos objetivos, de projetos objetivos. quando a gente já fala de outros instrumentos, eles têm um caráter mais especulativo. Então, ou seja, é para ficar rico. Não é uma coisa para eu colocar o meu dinheiro lá e vou comprar uma casa no futuro. Não. Ela é para ficar rico, precisa de muito dinheiro para investir. e a poupança é eleita como sendo esse instrumento para a concretização de objetivos de vida. A previdência aparece de forma mais fácil, ele é mais simples de explicar. Ações é mais simples de explicar também, mas também tem esse caráter bastante especulativo. Então, também foi identificado um sentimento de que as pessoas perderam também sua capacidade de compra. ou seja, elas andaram casas para trás no jogo da vida. Então, pessoas que tiveram que abrir mão de determinadas coisas para fazer o dinheiro sobrar no final do mês. Então, isso também foi uma percepção dos pesquisadores. Então, aqui, como eu disse, pessoas que nem sabem que tinham dinheiro ou que tinham essa capacidade para investir, nem consideravam essa hipótese. e os pesquisadores também conseguiram identificar. E aí vem mesmo a questão do investimento. O investimento para as pessoas é tudo o que é feito no momento presente com alguma possibilidade de retorno futuro. Então, qualquer coisa mais subjetiva, como investir nos filhos, a alegria dos filhos é um investimento. Então, como é que a gente vai contra isso? Acho que o pessoal vai debater a respeito disso. Mas, investimento, de fato, tem essa conotação bastante ampla para as pessoas. Então, investir não é o que a gente aqui, que trabalha com isso, considera, que é ter dinheiro no banco. O investimento para as pessoas tem uma conotação mais ampla. E tem também outras formas de investimento. As pessoas têm o mercado de rolo, por exemplo. Você compra uma coisa, a reforma e vende. Você compra em segunda mão. Então, ainda isso é economia. Está aí a gente até fala aqui na Biba, a gente acha que o concorrente de vocês está sentado na mesa ou lá? Não, não está não, está ali. Então, eu vou passar um vídeo para vocês verem como é que isso foi capturado um pouco pelos pesquisadores. o três. Eu acredito que se quer investir, como meu pai dizia, investe em terra que você nunca erra, né? Se você botar 50 mil na poupança em três meses, ele vai lhe dar quanto? 53, 54 mil. Se você botar 50 mil numa casinha popular, vendo ela por 70, 80. Eu tenho um Fiesta em 2014. Você pegando hoje um carro desse, você ganharia de dois a três mil reais em cima dele. Para vender a 21 mil, você vendia rapidinho. Para você pegar esse mesmo dinheiro e investir numa poupança, você levaria quanto tempo? Bom, hoje eu tenho meu trabalho, só que com o dinheiro que sobra, eu faço investimento em bode. Eu compro um bode novo, chama Marran, e engorda, na engorda, a gente vende ele lá na frente por um preço mais elevado, que sempre do quilo. Por exemplo, hoje eu compro um bode novo a 90, 100 reais, vendo ele na engorda a 350, 300, 400, depende do tamanho do bode. 280, varia. Em seis meses eu consegui engordar um bode e tirar o dinheiro do investimento e que eu acredito que em um ano eu não tiraria o que eu tirei em seis meses engordando um bode. Pois é, está aí. Até foi engraçado, a primeira vez que a gente apresentou isso, quem estava presente aqui, a pessoa falou assim, isso é coincidência? Não, existe isso mesmo, não é que a gente foi aqui, foram algumas citações. Então, já se pensou em criar futuro de bode, tem essas coisas todas e também foi engraçado, eu falei isso e outras vezes também, é que a primeira coisa você falou, mas não está considerando o custo de criar o bode? Gente, não tem custo para criar o bode, você larga o bode, pega ele lá depois de seis meses e ele ainda carpeou o seu quintal lá, ainda resolveu o seu problema ambiental e está tudo certo. Então, está aqui, isso é investimento para as pessoas. Então, pensa só o que é explicar algo tão intangível que é um investimento financeiro e quando a gente está falando de um instrumento como um fundo, sendo que a gente tem formas objetivas de se ver o retorno do dinheiro investido. Então, está aqui, quando a gente estimulava, a gente fala, está bom, a gente entendeu o bode, mas e fundos? Vamos falar sobre fundos. E aí a gente tinha que chegar aí no filtro, está aqui as plaquinhas estimulando as pessoas. Então, se a gente pudesse perceber, se pudesse organizar os produtos de investimento em uma partilheira de supermercado, elas estariam mais ou menos desse jeito, ações ali em cima, difícil de pegar, sei o que é, mas não é muito para mim. A poupança ali de forma muito acessível, fácil, em um clique você consegue, ou seja, com uma pegada você já põe no carrinho. Ali embaixo, aqueles produtos, mais o produto, capitalização aparece ali de forma, sempre chamando a atenção, o Tesouro Direto, CDB, e os fundos estariam ali no fundo mesmo, difícil de pegar, ter que abaixar, ainda mais eu, que estou com o joelho ruim, ter que ir lá, abaixar, pegar os fundos. Então, realmente, ele não é também aos olhos das pessoas acessível. E aí também vem algumas coisas que a pesquisa trouxe. O nome é infeliz, ele é muito difícil, ele só traz conotações negativas. Então, o nome soa estranho para as pessoas, para a gente é muito comum, mas ele acaba sendo uma tradução que não trouxe na sua tradução a essência que é a coletividade. Então, para as pessoas, fundo é super negativo, porta dos fundos, fundo do poço, cheque sem fundo, saco sem fundo. Então, quando a gente está falando de, olha, se acha bom ou ruim, ruim, porque tem um nome muito negativo. Então, esse foi um dos achados da pesquisa. Então, o primeiro desafio que esse trabalho trouxe é como tornar esse produto reconhecido, ele como um produto, porque há uma confusão, de novo, meus fundos são coisas que eu tenho. Os dinheiros que eu tenho no banco são considerados fundos. Então, esse é um primeiro desafio. Depois, ele é muito difícil de explicar. Como é que você explica? Ali, o cara explicou em uma frase como ele ganha dinheiro no bode. Agora, como é que você ganha dinheiro em fundos? ele é complexo, tem muitas categorias, muitas políticas de investimento, estratégias. Então, ele tem uma dificuldade grande de se explicar. E aí, isso também dificulta, não apenas para o cliente, mas até para a pessoa que está explicando. Às vezes, ela até sabe explicar, mas o cara não vai entender, então, acaba deixando de lado, vamos para o produto mais simples. e ele também tem uma dinâmica difícil. Declarações para mostrar assim, mas, olha, eu recebo lá minha convocação de assembleia de condomínio, eu moro em casa, eu jogo fora e nem vejo, porque acho que é engano. Então, ele tem toda uma dinâmica, você explicar que é um condomínio de cotas e que tem uma pessoa que cuida disso e que você pode mudar o gestor. Então, ele tem, é difícil, vocês vão ver alguns exercícios que foram feitos para mostrar o quão é complicado. Então, o segundo é que a gente precisa resgatar a essência do produto, que é essa questão da coletividade, que tem alguém ali olhando e buscando as melhores oportunidades para potencializar os seus ganhos dentro daquela política, mas, então, tem aí um desafio. Primeiro, ser mais simples de explicar, aqui é evidenciar a qualidade do produto, que é um serviço no fim, e depois se tem uma imagem distorcida também, como eu falei no começo, é para ficar rico, é para quem tem muito dinheiro, aquilo não é para mim, não é acessível, então, acaba tendo também mais essa barreira quando a gente está falando do cliente final. Também existe todo um processo que você tem que ler um monte de coisa, você tem um regulamento, o prospecto, o termo de adesão, termos de ciência de risco e suitability, etc., que são instrumentos importantes, foram pensados para a segurança do investidor, mas são barreiras, então, a gente tem que ir tirando as barreiras da frente até chegar ao produto, então, também é um processo, aqui acho que a imagem ilustra bem, está lá no meio, mas você tem que matar um monte de tubarão, nadar contra um monte de tubarão até você conseguir chegar e entender aquilo que você está comprando. então, ninguém percebe a multiplicidade, o que é o produto na sua essência. E aí, então, é isso, como é que a gente cria nesse terceiro desafio uma forma, um caminho, um guia que leva essas pessoas à sua decisão? Então, como eu encontro o produto ideal ao que eu estou buscando? Falei de luzes indicativas, como é que a gente consegue construir essas luzes indicativas para a pessoa conseguir chegar onde ela quer? Então, foi isso que foi encontrado na pesquisa. Com esses três desafios, acho que tem bastante coisa para debater. Então, é isso. E agora, então, eu quero chamar os debatedores aqui para a gente bater um papo. Por favor, não esqueçam de mandar as perguntas. Aqui vai ter um tablet aqui com as perguntas que vão ser passadas para você. e eu vou deixar aqui uma ficha de algumas que já foram recebidas. Está aqui. Onde você está? Embaixo de mim aqui. Então, Então, por favor, Cláudia, Lenira, Aquiles, muito obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. Só lembrar que para quem quiser fazer perguntas, é só levantar, esperar o microfone chegar para quem está online poder ouvir também. Então, se falar fora do microfone, quem está assistindo pela transmissão não vai ouvir. Mas deixa eu já lançar uma das perguntas que já veio chegando enquanto a gente fazia a apresentação. Acho que para o nosso três aqui discutirmos como tornar o ato de investir algo mais comum, agradável e desejável para os brasileiros. A gente viu que ainda está muito distante ainda, e principalmente investir em fundos, particularmente. O que vocês acham, Lenira e Cláudia? Se a gente fosse partir em primeiro lugar da apresentação que a gente acabou de ver e que, certamente, a gente já sabia um pouco da dificuldade de ter esse entendimento em fundos, eu diria que a fórmula é simplicidade. Simplicidade. A linguagem técnica é necessária, o gestor, o administrador, fiduciário. E aqui, falando entre nós, a gente sabe da complexidade disso. Agora, o consumidor final precisa disso, ele merece isso, a simplicidade no entendimento do que ele está fazendo e a simplicidade vai gerar a confiança necessária, a meu ver. falar. Bom, deixa eu... Acho que a... Não quero generalizar, mas, falando de maneira geral de um mundo de investimentos e não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, a gente tem um problema estrutural da indústria, que a gente trabalha muito para a gente mesmo e o cliente fica à margem. Então, a gente, quando está sempre... Acho um exemplo muito simples de ver isso. todas as nossas instituições têm uma área fiduciária. Se você olhar as discussões que acabam tendo na questão fiduciária, é muito mais para proteger a organização do que, de fato, para proteger os interesses do cliente. Então, acho que a primeira coisa que a gente deveria começar a fazer para facilitar a vida de investimento, e a gente tem que assumir que investir não é uma coisa em que as pessoas, de fato, vão ter um grande prazer, a não ser alguns poucos que, eventualmente, vibram com ver o dinheiro ou crescendo dentro do banco, é, de fato, começar a pensar no cliente e não pensar em como é que a gente vai ganhar mais dinheiro. Acho que houve um caso ali, aquele caso que ela fala sobre ter que assinar um monte de termos, o risco etc. Eu nunca vou me esquecer, há um tempo atrás, já faz bastante tempo, eu estava viajando com a minha esposa, a gente estava no Alasca e a gente foi fazer um passeio de helicóptero. Ela estava grávida e a gente teve que assinar um monte de coisa. Aí ela falou assim, olhando para isso daqui, dá quase vontade de não ir. Mas, como era um passeio de helicóptero por uma geleira, você acaba assinando e vai embora. Se fosse para investir num fundo de investimento, que é mais ou menos, acho que eu não teria feito aquele negócio. Então, de fato, acho que a maneira com que a gente tem que fazer é uma mudança estrutural. E a gente, de fato, começar a colocar o cliente, de fato, no centro e desenvolver as coisas para ele. As nossas lâminas, os nossos sites, as nossas ofertas, a nossa interação com o cliente, ela é muito voltada para dentro. A gente tem que olhar para que o produto serve. Para que serve uma lâmina de produto? É para facilitar a decisão de um cliente investir. Se a gente tiver isso na nossa cabeça, provavelmente a gente vai conseguir desenvolver coisas que estejam muito mais próximas do que os clientes querem. E não se proteger, como você mesmo bem mencionou. Eu até ia fazer um complemento. Eu falei muito em simplicidade. O cliente precisa. Isso é a fórmula mágica que nós temos que achar. Porque, como você disse, a gente se protege tanto ou tem que ter a sensação de que está se protegendo tanto que isso torna a dificuldade, a complexidade. Mas eu vou além. Eu acho que hoje nós temos aí um desafio da jornada do investidor. ela tem que unir, na minha opinião, essa transformação digital que está aparecendo e que é bem avançada. Tem que unir a estratégia de clientes e tem que unir essas três pontas para mapear e o produto, a estratégia e a transformação digital possam apresentar aí uma jornada de investimento diferente. Ou seja, nós temos muita oportunidade pela frente. acho que não foi intencional, mas a gente vê que, ao longo do tempo, a gente criou algo e acho que todos aqui somos parte do mercado financeiro. Então, a gente acabou criando isso junto de forma não intencional, algo que, do ponto de vista legal e regulatório, é impecável. Mas, do ponto de vista da experiência do consumidor, é um desastre. A gente viu aqui que as pessoas não percebem sequer a existência do produto, acham que tem um produto e não tem, tem um produto e não sabem. o que vocês acham que a gente pode fazer como associação, Ambima, e também como instituições do mercado financeiro que cada um aqui representa, o que a gente pode fazer para tentar corrigir esse rumo? Acho que a indústria surgiu assim, não de forma proposital, ela foi se protegendo, foi se criando, muito focada em si mesma, acho que ela ainda é uma indústria muito fechada em si mesma e muito focada no produto, mas está cada vez mais aberta ao cliente, está cada vez mais com foco no cliente, acho que esse tipo de estudo mostra essa preocupação, essa abertura. O que nós podemos fazer do ponto de vista de associação e do ponto de vista de instituição? Bom, acho que do ponto de vista de associação, a gente, acho que primeiro, nós temos uma autorregulação e nós temos uma regulação. Então, é começar a usar esse aprendizado que a gente tem tido com essas pesquisas, não só essa, como algumas anteriores que já foram feitas, e tentar na autorregulação de a gente, de fato, entender que, às vezes, menos é mais, não adianta a gente ficar criando lâminas, contratos, regulamentos, que a gente tem aquela falsa sensação de proteção e ela é falsa porque o dia que acontece algum problema, a gente sabe que não vai passar batido, porque o cliente sempre vai falar que ele não entendeu o que ele comprou, porque aquele negócio é tão complexo e qualquer juiz eventualmente vai tomar esse tipo de decisão. Então, acho que dentro de casa a gente olhar para isso e ver quais são as concessões que eventualmente a gente está disposto a fazer, os riscos que a gente está disposto a correr e levar, acho que, esse material também para a CVM e tentar puxar essa discussão, mostrando para a CVM, porque, às vezes, a gente também, a impressão que eu tenho é que a gente passa para a CVM uma sensação de que, com tudo isso, o cliente está absolutamente protegido, do que as coisas vão acontecer direito, quando, na verdade, a gente sabe que o cliente é bem diferente do que aquele cliente que todo mundo idealiza, que é o cara que vai ler a lâmina, vai todo o material técnico e vai assinar sabendo exatamente o que ele fez. Então, acho que tem que ter uma conversa talvez mais franca, mais aberta com a CVM e ver qual o tipo de compromisso regulatório que a gente consegue ter para isso. E acho que, dentro de casa, acho que é cada organização, acho que começar a ter mais profissionais diferentes. A gente fala, muitas vezes, no técnico, do gestor de ativos, etc., mas ainda você tem poucas organizações, por exemplo, que você tem um cara de UX trabalhando no todo o processo de interface com o cliente, na preparação de material. muitas vezes, a rentabilidade é muito importante, mas a gente percebe no fim, no fim, que é uma das partes importantes. Tem uma outra parte muito grande que é todo um pouco do que a Heleneiro falou, que é um pouco da jornada que esse cliente tem. Então, a gente tem que investir bastante nisso. Eu entendo que, como associação, a Ambima deu um grande prazo, um desafio enorme, que é até fazendo essa pesquisa, apoiando todo esse trabalho que foi feito, porque nós somos muito carentes hoje de ver qual é o pensamento do cliente em si, nesse nível de detalhes, nessa proximidade. Então, eu acho que a Ambima já tem isso, até no bojo da educação financeira, e isso eu estou falando, porque é onde ela pode até entrar. Eu vejo claramente, nos últimos anos, uma preocupação da diretoria da Ambima em verificar, apoiar essas ações, e, inclusive, com o custo de observância do próprio produto. Então, o marco regulatório é essencial. Então, essa interlocução com o CVM é muito, mas precisa de propostas. Então, eu vejo que a Ambima precisa, tem oportunidades ainda, nós precisamos, como indústria, cada um na sua casa, trazendo ideias para que leve-se uma proposta a CVM. Isso, a gente não espera sensibilizá-los. Eu acho até que, com a pesquisa, já estão sensibilizados, gostam do tema, fazem reflexões, mas, objetivamente, eu acho que nós, ou cabe a nós, algo mais concreto, uma proposta melhor. Vocês dois mencionaram o CVM. Ana, você queria comentar que essa semana foi apresentada, semana passada, exatamente esse estudo foi apresentado para a CVM, acho que era legal você comentar da reação deles, porque, só antes de você comentar, nós já apresentamos esse estudo aqui internamente na Ambima para a diretoria. Qual você acha que é a reação inicial das pessoas? Principalmente quem é mais antigo, que ajudou a criar essa indústria. O pessoal se fecha, assim, no começo da apresentação. A postura é de ver uma crítica àquilo que foi criado por essas pessoas que estão no mercado financeiro. Mas, ao longo do processo, você vai vendo, vai apresentando os argumentos, vai vendo a reação das pessoas, que vai desarmando um pouco e vai abrindo um pouco mais espaço para que a gente possa fazer alguma coisa internamente como associação para tentar tornar o produto mais acessível, mais compreensível. Mas, achava legal você comentar a reação da CVM, porque acho que foi um pouco diferente do que a gente viu até internamente aqui na associação. A ideia é assim, a gente tem como um dos temas estratégicos da associação o endereçamento dessa questão do custo de observância, que, de fato, tem um peso para os dois lados, tanto para a indústria quanto para os clientes. E a ideia é que essa pesquisa sirva de subsídio para a área de representação institucional da associação para criar uma agenda mesmo de caminhos que possam ser trabalhados para ter essa aproximação. E não é uma simplificação regulatória, mas uma clareza maior ou um processo de forma diferente, que o cliente percorra a isso de forma diferente. E há duas semanas foi apresentada essa pesquisa para a CVM. Eles já estavam esperando isso, sabiam que a gente tinha ela aqui, que a gente estava trabalhando nela. Eles tiveram a oportunidade de assistir isso lá no Congresso de Fundos em abril. E a gente apresentou para a área técnica e foi muito bem recebido. Então, entende-se que, realmente, eles também estão com essa prioridade lá. Faz parte da agenda deles também endereçar essas questões junto à indústria. Então, acho que a gente tem um caminho positivo. Acho que também uma coisa interessante é que... Acho que vocês vão falar sobre isso, mas o quanto também a gente não depende disso para ter outras iniciativas que possam já ir sendo tocadas. É claro que essa questão regulatória é importante, é parte do processo, mas não é todo. Então, o quanto a gente tem uma esfera de comunicação, só se a gente dedicar tempo para ter clareza, de explicar como é que funciona de uma forma mais lúdica, mais simplificada, mais pé no chão, a gente já tem um avanço importante. Então, acho que tem uma sinalização positiva do lado do regulador, mas acho que tem bastante coisa que dá para tocar já. Chegou uma pergunta aqui do pessoal que está assistindo via web. da Priscila Rissi. A pergunta é grande, mas acho que, no fundo, ela está traduzindo o seguinte, que, ok, a gente criou um ambiente regulatório, autorregulatório, super seguro, super... do nosso ponto de vista, legal, super claro, mas a gente não está permitindo com que o cliente entenda exatamente o que está sendo apresentado. Será que o cliente entendeu, de fato, o que ele devia entender? o que as instituições podem fazer para melhorar essa compreensão, dado que a gente viu que o material puramente legal e regulatório é opaco, ele deixa a coisa ainda mais confusa? Foi no ponto, não é? Não, eu entendo que existe oportunidade para se fazer muita coisa, principalmente na forma da distribuição, lógico. A gente tem que ter cuidado. Hoje a gente diz toma cuidado, tenta explicar, mas talvez a gente tenha que refletir sobre o nosso papel enquanto distribuidor, enquanto facilitador e até tradutor disso, uma vez que é o produto que a gente acredita e que a gente entende que, se bem entendido, gerar essa confiança. Eu acho que tem que ter um pouco mais de empatia com isso que a gente viu aqui, com as pessoas, que têm os sonhos e que têm todo um objetivo de vida e financeiro para que acesse. A gente tem que tentar fazer com que seja diferente, independente da legislação. eu acho que há um vasto campo para a gente refletir e treinar isso, o papel também do distribuidor. O ponto que a Ana colocou é super relevante. A gente fala, não vamos nos proteger na regulação, tem muita coisa boa que dá para ser feita sem que a gente ainda mexa na própria regulação. Desde o discurso que a gente tem, a interface humana hoje ainda é, ela é muito forte. Com o cliente, a gente fala muito digital, mas a gente percebe que o cliente ainda quer, às vezes, um ser humano para interagir, para discutir. Você viu aquele exemplo daquela senhora, posso ligar para o meu gerente para tomar a decisão, ainda tem uma relação de confiança bastante grande. Então, acho que tem, vou voltar para o ponto, vamos começar a discutir o cliente e não os nossos processos internos. essa jornada que o cliente tem de olhar uma prateleira de investimentos, como é que a gente apresenta isso para ele. Isso depende da gente, não depende de uma regulação. Como é que a gente compara produtos, como é que a gente apresenta, qual é a linguagem que a gente coloca. A gente não é regulado para falar um econômico tão forte que nem a gente fala. E reconhecer que existem vários tipos de clientes. Acho que também, pela pesquisa que a gente acompanhou aqui, fica muito claro que tem, desde aquele cliente que é bem mais sofisticado, que ele entende um pouco, por exemplo, aquele cliente que já foi abrir o aplicativo da corretora, praticamente ele sabia o que ele estava fazendo e é clientes que não tinham a menor ideia, que são investidores de poupança. A gente tem que saber falar diferente com clientes diferentes. E isso você só faz quando você, de fato, começa a usar dados, quando você começa a colocar realmente pessoas que entendem de design para definir essas coisas. Saiu um pouco daquele nosso mundo antigo que era o gestor de fundos, uma indústria absolutamente técnica, onde você falava só sobre qual é o ativo, você faz uma reclassificação de fundos e a gente faz uma reclassificação que o nome não quer dizer nada para ninguém. A gente tem que começar a colocar. Dá para fazer muita coisa sem ter que mexer na regulamentação. Esse ponto é bom. Acho que só reforça que a nossa indústria sempre foi muito fechada em si mesma. Enquanto a gente fazia essa pesquisa aqui, desenvolvia o trabalho que foi apresentado agora pela Ana, a gente divulgou a pesquisa Raio-X do investidor, que a gente divulgou no passado a segunda versão, a gente vai começar agora a terceira, buscando mapear onde é que está o brasileiro do ponto de vista de intenção de investir, de hábitos de investir, onde de fato ele está investindo. E a gente viu naquele momento, eram dados ainda de 2018, a gente vai coletar os de 2019, mas que em 2018, do que foi poupado por pessoas físicas no Brasil, 70% foi para poupança. 25% foi para coisas não financeiras. Foi para o bode, o carro, o imóvel, coisas que a gente não considerou como nosso concorrente. Nós, da indústria de fundos, a gente trabalha em empresa de gestão, a gente olha os rankings, os peer groups. Estou bem, estou no alto, estou embaixo. Então, 70% foi para poupança, 25% foi para coisas não financeiras. Nós, em fundos, nos degladiamos, junto com o Bitcoin, junto com ações diretamente na Bolsa de Valores, junto com a Previdência, pelos 5% restantes. E capturamos, em 2018, um pouquinho mais de 1% da poupança das pessoas físicas no Brasil. Então, às vezes, a gente fica olhando para nós mesmos, para os nossos peer groups, e é importante você estar bem em performance, mas a gente tem um monstro ali da poupança captando muito mais e outras modalidades. E isso acho que fica bem claro aqui no trabalho. Quando a gente vê a questão do Bode, todo mundo dá risada, mas, de fato, é um concorrente. Como é que vocês veem essa questão desse relativo e o fato de sermos ainda na indústria de fundos muito fechados em nós mesmos? A indústria tradicional de fundos, quando escuta a questão do Bode, vai pensar como é que eu faço um derivativo de Bode? Tem que ser disso. É comodito, não é comodito? Será que tem um mercado em algum lugar do mundo? Mas, talvez, a gente tenha que aprender com a lição do Bode, que, de fato, é como é que eu apresento um fundo da maneira com que o cara discutiu o Bode. ele sabe... Vamos usar a lição dele de como é que ele... Por que ele acha que investir em Bode é bom, mas a gente, do jeito que é, já está pensando em fazer um fundo de Bode, um derivativo de Bode, sei lá, um put de Bode, não sei. Aproveitar da ideia do que é... Long bar. Já deve ter gente já trabalhando nisso, já mandou WhatsApp para a área de gestão para pensar nisso. Mas, assim, eu acho que a primeira, acho que tem uma das coisas interessantes que a Ambima tem feito é cada vez mais abrir o horizonte de não falar sobre fundos. Não adianta a gente querer ficar se autodefendendo em fundos quando o investimento é todo. Então, por exemplo, o suitability que a gente fala tanto na Ambima, a gente só... Já olha para toda a indústria, a gente olha as estatísticas de tudo. Então, é entender que o bolso do cliente é um só. E, quando a gente olha para cá, a gente vê que o bolso, que o nosso concorrente eventualmente está até fora. O concorrente, brincadeira do Bode, mas tem o investimento no filho. E você vê que o investimento no filho não é só na educação. Aquela senhora, ela mostra lá a estante cheia de carrinho, etc. Para ela, aquilo é um grande investimento de ver o filho. Então, acho que a primeira coisa é a gente olhar as coisas de maneira absolutamente integrada. Não dá para a gente ficar no nosso mundo e ficar falando de um único produto, mas vamos falar de novo, usando um pouco o que a Elenira fala, jornada de investimentos. Investimentos é um monte de coisas. Enquanto a gente não tiver uma visão integrada de como é que as pessoas administram o seu dinheiro, como é que elas fazem a gestão, aí vai ser difícil, eventualmente, a gente conseguir fazer alguma coisa que tenha uma relação fácil com o cliente. Mas até nessa junção da jornada do cliente, onde você fala um pouco da estratégia, fala do produto e fala desses canais, desses instrumentos digitais, vem um pouco a ideia do Luiz, quando ele equipara um Spotify de investimentos que a gente viu no vídeo, que é sensacional. Mudou o quê? Mudou a legislação? Mudou? Não. Mudou a forma de eu apresentar. Eu acho que isso é imprescindível a gente pensar fora dos padrões atuais e trazer esse tipo de, capturar esse tipo de oportunidade de ideias, que é sensacional. A transformação digital vai trazer aí outras opções e é isso que a gente tem que trazer para o nosso mercado. Boa, tem uma pergunta aqui para a Ambima, que é de Amy Moreno do Banco do Nordeste. Que tipo de impacto esse tipo de trabalho vai ter nas diretrizes, nos códigos, no trabalho interno da associação? Como é que você vê isso aqui filtrando para os demais fóruns? A Tati. Não está aqui. Olá, Tati. Vou responder, ver se eu respondo direitinho. Como a gente vai usar isso e que desdobramento isso vai ter aqui dentro dos fóruns da Ambima? A ideia é a seguinte. Opa! Um dos itens, como eu falei, estratégicos da Ambima é esse custo de observância. e esse é um dos trabalhos que está ajudando a subsidiar um pouco e trazer mais essa visão para discutir propostas, seja junto com o regulador, seja nos fóruns de representação aqui da associação e também no avanço da autorregulação. Então, a ideia é que, agora que a gente começou a divulgar esse trabalho, a gente use os insumos como mais um elemento para construir uma agenda para ser tocada pela associação. Então, a ideia é mesmo a gente rever e já tem sido feito isso. Um ano, me corrijam aí, um ou dois anos, a gente já reviu as regras de diretrizes de publicidade, a gente tem outras formas de divulgação de informação, então, isso está muito na pauta. Então, esse é mais um trabalho para trazer esse olhar do investidor para a discussão, para ajudar a gente até a observar mais desse ponto de vista, nessa agenda. mas isso agora está com a equipe lá de representação institucional que vai começar junto ao mercado a desenvolver uma agenda, mas tudo isso, de alguma forma, já está sendo considerado para a construção dessa agenda para 2020. Perguntas aqui na sala? Eu pergunto para a Verônica. Boa tarde. Meu nome é Verônica. Na verdade, é mais um comentário do que uma pergunta e acho que muito alinhada com o que o Cláudio tem falado, das gestoras conseguirem colocar o cliente no centro, porque, se você for parar para pensar, o regulamento é muito difícil de entender, para quem não entende, de mercado financeiro, a própria lâmina. E até no último vídeo que vocês passaram, uma das pessoas, não me lembro o nome, falou, se você tivesse duas lâminas de dois produtos diferentes, mas lâminas iguais, que a gente conseguisse comparar uma com a outra, já é, de repente, um modelo. Mas acho que o ponto é que a gente precisa mudar. Na verdade, todas essas plataformas digitais querendo ou não aproximar o investimento da pessoa física, das pessoas que querendo ou não tinham mais dificuldade de ter acesso a investimentos, mas acho que a gente ainda precisa mudar uma cultura dentro das gestoras, de não querer só o cara do family office ou aquela superboleta, se importar realmente com a pessoa física ou dar oportunidade da pessoa ter acesso a bons fundos de investimento com valores mais baixos, porque, de repente, é um fundo um pouco mais agressivo e a pessoa não conseguiria começar com um valor tão grande ou até o mercado começar a repensar um pouco melhor, desculpa, mas principalmente em bancos grandes com relação a taxas de fundos de renda fixa, por exemplo. Então, fazer um mercado mais justo como um todo nessa pauta de fundos de investimento, que acho que é uma mudança de cultura para todo mundo, tanto para o cliente ponta final que está começando a investir e tem hoje, querendo ou não, grandes fundos, bons fundos nas plataformas disponíveis com valores pequenos para investimento, como também da nossa parte de tanto estar aberto para os clientes. Eu, por exemplo, na gestora que eu trabalho, eu não posso deixar passar um e-mail, eu tenho que responder todos os e-mails independente do e-mail que for, com a dúvida mais simples, a dúvida mais, enfim, estruturada, sei lá. Então, eu acho que também a gente tem que fazer a lição de casa no que a gente está buscando, no quanto a gente quer participar dessa transformação para o cliente ponta final para o cliente pequeno para que todo mundo possa ter oportunidade de investir em bons fundos. Acho que era isso. Complementando o que ela trouxe, já tem, já está se fazendo muita coisa. Então, como também as instituições aproveitam essa onda, essa oportunidade, a tecnologia está aí a favor disso, de usar isso para simplificação mesmo, para essa aproximação de comunicação, e tem espaço. Usar a criatividade, um pouco acho que a Leine trouxe um ponto super relevante. Só o jeito de ter lá, a gente falou bastante nisso, o Spotify, você ter o fundo casamento, você ter o fundo viagem para um MBA. Então, só isso já une, já materializa qual é a política de investimento daquele produto. Enfim, isso nada tem a ver, por exemplo, com classificação, CVM, com classificação Ambima, que a gente sabe que precisa ser endereçada. Durante o trabalho, esse trabalho daqui, a gente olhou algumas indústrias que eram elitistas, você viu que a maioria das pessoas ainda vê fundo de investimento como algo para alguém que é rico. Então, o fundo é visto como algo elitista. E a gente olhou algumas indústrias que eram consideradas elitistas e que se popularizaram muito nos anos recentes. Viagem aérea, já há mais tempo, mas se popularizou muito. TV a cabo, TV a cabo também já está virando commodity. Até mais com streaming, agora você tem acesso ao conteúdo que antes era só em TV para assinatura. Mas algo aconteceu com a indústria de fundos que ela não conseguiu. No mesmo período, a gente está falando de popularização do transporte aéreo nos últimos 15 anos, TV a cabo já é nos últimos cinco anos que a gente tem uma popularização maior com o tema de streaming. E a indústria de fundos não conseguiu a mesma coisa no mesmo período. Não sei se foi algo intencional ou não, mas, por exemplo, na indústria aérea teve uma guerra de preços muito forte com a entrada das empresas low cost. Nós estamos vivendo na indústria de fundos uma guerra de preços. Tem fundo já taxa zero, não dá para ir mais baixo do que zero, a não ser que você devolver dinheiro para o cara pagar e investir com você. Quem sabe? Daqui a pouco vai ter isso. Mas a gente entrou em uma guerra de preços sem ter o aumento da quantidade investida proporcional. A gente pegou um pouquinho mais de 1% da poupança das pessoas físicas do ano passado. Então a gente está em um jogo meio complicado, ainda sem ter conseguido se popularizar. Acho que esse tipo de provocação que a gente está trazendo com esse estudo aqui é exatamente para ajudar a provocar realmente para que a gente tenha um movimento de popularização maior, que não aconteceu ainda. Então acho que a gente vai ter um desafio grande, principalmente, é regulatório, mas acho que é principalmente de comunicação, de modelo comercial e tudo mais que a gente vem discutindo aqui. eu acho bem colocado. Eu tenho uma complementação. A Verônica falou até em pensar um pouco mais nesse cliente de varejo e isso é fundamental. Eu acho que são duas vertentes. Essa a gente está aqui focando, mas tem uma outra que eu nem chamo de regulatório, mas é um movimento forte, que acho que aí o mercado está atuando, a Ambima está atuando, que é essa simetria de produtos de investimento. Quando você vê o que vem à mente e é CDB, é LCI, poupança, seja lá o que for, isso ainda existe. Então essa simetria de produtos, de tributação com relação a fundos de investimento, isso é uma guerra que não pode ser esmorecida nem um dia. E ela envolve toda essa negociação, todo esse mercado, envolve a legislação para que isso tenha uma equalização e a gente possa, então, comparar esses produtos. Passa também por uma união nas instituições, na associação, para chegar nesse nível de padronização. Eu acho que, nos Citability, a gente tem isso, a lâmina que a cliente ali no vídeo diz, se tivesse coisas iguais de uma forma mais tranquila. E aquilo que eu acho fundamental, recentemente, eu tenho pensado muito nisso, que é a coletividade. Hoje, você tem no lazer, o coletivo, as bicicletas, são compartilhadas, os aplicativos. No transporte, idem. Na saúde, você já tem co-participação dos planos de saúde. Então, vamos ver todos os segmentos que tem e que abordam e usufruem desse compartilhamento. E fundos é o único condomínio e a gente ainda é desde a origem, o Mutual Funds, e a gente ainda explora bem pouco. Eu acho que nem o próprio cliente entende. Ah, então é isso. Teve uma definição ali muito interessante quando ele diz um monte de pessoas com o mesmo objetivo e que tem um administrador que tem zela por isso. Então, tá, entendi o que é fundo. Isso é bárbaro. Então, você vê que, às vezes, a explicação nunca mudou, a legislação não mudou. A forma de fazer a analogia ou de explicar é que é alterada. Mas eu ainda bato muito no ponto da simetria. Só acho que vou complementar. Acho que um ponto pegando o que a Verônica disse. Acho que, de fato, a indústria de fundos é velha, mas ela é pouco madura ainda. E acho que ela é pouco madura pelo menos por duas razões. Primeiro, que a competitividade nunca foi tão forte. Então, acho que o aparecimento de novas plataformas, de novos distribuidores, fez um bem danado para o mercado do ponto de vista de popularizar. Então, você vê grandes bancos hoje com plataforma aberta, os chiques reduzindo, as mesmas taxas caindo. Então, acho que a gente demorou para chegar nesse processo de amadurecimento, mas, se a gente olhar os últimos dois, três anos, a coisa está se acelerando e provavelmente vai se acelerar muito mais. Então, de fato, a gente tinha uma baixa competitividade que fez com que esse mercado talvez não tivesse amadurecido com a velocidade necessária. Então, acho que isso é um ponto absolutamente verdadeiro. Acho que a segunda coisa, num cenário econômico, onde você tem taxas de juros altíssimas, sempre como foi a nossa, e taxas de juros altíssimas reais, o cliente senta em cima às vezes de um CDB, de uma letra, etc., e não vai procurar alternativas que, de fato, sejam mais interessantes que o movimento que a gente está vendo agora. Se a gente olhar o crescimento hoje das assets independentes, é bastante grande de produtos de multimercado, high alpha, etc., a gente vê, de fato, um crescimento muito grande. Acho que tem uma terceira parte que ainda falta, que a gente tem que torcer para que isso aconteça, que o Brasil dando certo, a gente vai começar a ter uma disponibilidade de ativos ainda maior. Porque, mesmo hoje, se a gente quiser crescer de maneira quase que infinita, a gente não consegue, porque o mercado ainda é muito correlacionado. Então, acho que o Brasil dando certo, tendo maior... E o Brasil dando certo, cada vez mais você vai ter mais competição, você vai ter taxas de juros baixas, você vai ter mais ativos disponíveis. Acho que a gente vai entrar em uma aceleração muito grande, onde o cliente, no final das contas, vai ser beneficiado. E aí, acho que aquelas instituições que, de fato, estiverem olhando como para o cliente de verdade, são aquelas instituições que vão conseguir ter uma vantagem competitiva no curto, médio prazo. Tudo bem. Você comentou sobre o transporte aéreo. E é interessante, porque, na história do transporte aéreo, houve períodos em que a regulação aumentou, depois diminuiu, depois aumentou de novo. E isso, a queda da regulação permite a entrada de novos players e acaba aumentando a competitividade. E aí, somando ao comentário que o Claudio fez mais cedo sobre, será que toda a regulação que nós temos, ela, de fato, vale alguma coisa quando chega em uma corte, em algo assim? Então, será que a gente tem uma perspectiva para diminuir a regulação para aumentar o mercado de fundos? Bom, de novo, a agenda que a gente vai discutir, mas eu não acho que seja... Isso a gente falou bastante no grupo, não é diminuir a regulação. Ela está aí e também se provou eficiente em muitos aspectos. Várias crises que a gente passou, a regulação teve um papel importante e a autorregulação também. Acho que esse é um processo, como se diz, vivo e... Mas o que a gente até teve uma discussão mais cedo, falando o seguinte, que talvez, em alguns aspectos, olhar se alguns termos, alguns critérios não precisam ser revisitados e modernizados e atualizados. Então, não é diminuir a regulação, porque ela é importante, mas é talvez colocar... A Lini trouxe essa questão da simetria. Você comprar um fundo, você tem que... eu vou até brinco, tem que tirar o dia, igual cancelar a TV a cabo, você tem que pegar lá, sentar na mesa com café, água, pipoca, tudo o que você precisar ali, você não vai levantar dali. Então, é uma dedicação muito forte e alguns outros produtos que têm risco similar, você não clique, sem nenhuma diligência regulatória nesse sentido. Então, acho que a questão não é diminuir a regulação, é adequá-la e torná-la mais digerível pelo cliente. A gente fala muito aqui, se ela é importante, se tudo aquilo, aqueles disclaimers, se eles são importantes, temos um problema, porque as pessoas não estão lendo, porque... E outro exemplo que eu dou também, de novo, a criatividade. Não é que é mudar o disclaimer, mas é colocar de forma diferente. Então, eles são importantes, não necessariamente se eles vão ser tirados, mas colocados de uma outra forma. Por exemplo, hoje, quando a gente vai ao cinema, acho que é um exemplo claro, você recebe exatamente as orientações legais que toda sala de cinema e de teatro tem que ter. Os extintores de incêndio, saídas de emergência etc. Antes, não sei se vocês lembram, era uma tela preta, um dizer lá, às vezes um locutor com a voz grave, e aí te assustava, ninguém prestava atenção naquilo, você estava lá conversando etc. Hoje, você para para assistir, porque aquilo virou um desenho animado, cada rede de cinema faz de uma forma mais criativa. Então, é um meio e a regulação está lá instalada. E, se ela não é importante, também temos um problema, porque ela assusta, ela onera, às vezes o anúncio tem que ter mais disclaimer do que mensagem. Então, acho que é um processo evolutivo, mas acho que a discussão não é diminuir a regulação, mas é adequá-la e talvez mostrar em caminhos diferentes de forma mais criativa, mais moderna, outros meios surgiram. Então, como, será que um clique, você recebe, por exemplo, quando você compra um aparelho, você tem lá, saia e use agora. Então, você tem aquelas informações básicas para você usar, mas todo o manual está ali. Acho que tem um exemplo, aqueles da indústria de seguros, por exemplo, eles não abriram mão da regulação, mas eles conseguiram simplificar a oferta comercial. Então, será que temos caminhos? Quem aqui já leu a pólice de seguro? Você faz o seguro do seu carro? Você lê a pólice? Eu renovei recentemente o seguro do meu carro. Veio um PDF de umas 60 páginas. Ninguém lê aquilo. Agora, nem por isso a indústria de seguros parou de crescer. Ela está crescendo mais do que a indústria de fundos. eles negociaram com o regulador uma tamanha clareza na proposta de seguro que ficou tão claro ali, tão acessível. Na proposta, você já consegue saber se tem cobertura do Parabrisa, não tem, se contém da sua franquia. Várias coisas que estão, depois de escritas, naquele calhamaço de documentos da pólice, estão muito claras na proposta. Então, você teve ali uma simplificação da comunicação, que acho que a gente não fez a mesma coisa com o nosso regulador. Você entra junto com o regulador e fala assim, vamos criar algo paralelo aqui que vai ser muito mais acessível. Tudo bem, tem toda a regulamentação, a pólice vai estar lá, o regulamento vai estar lá, o termo de adesão vai estar lá, mas vamos criar algo mais agradável, mais acessível. A pólice fez, a proposta de seguro fez esse papel na indústria de seguros que a gente não criou algo semelhante na indústria de fundos. A lâmina está mais ou menos perto disso, mas acho que está longe do que a gente viu aqui nessa outra lâmina que eles propuseram com a linguagem mais visual, com o infográfico, com a comunicação com ícones e tudo mais. Não apareceu no vídeo, mas o pessoal do Na Rua propôs também uma lâmina de fundos de investimento baseada no TripAdvisor, na comunicação visual do TripAdvisor, com estrelinhas avaliando o fundo, estrelinhas dadas pelos próprios investidores, um passo além. Deixa eu escolher onde vou investir pela experiência e pela avaliação que outros investidores fizeram, como se faz hoje em um hotel ou em um serviço de turismo que você pode consultar no TripAdvisor. Acho que tem uma série de ideias que a gente pode nos inspirar em outras indústrias para tornar a nossa comunicação mais leve, mais acessível, mais agradável, para que o pequeno investidor entenda de fato o que está acontecendo ali. Acho que muito do que o Aquiles também está fazendo não depende de regulação. É só de cada um. Juntando um pouco as duas coisas, você falou de aviação, quem leu o caso da Salto West, que é o grande case de sucesso que mudou de fato a indústria brasileira, brasileira do mundo mundial, desde o começo eles começaram totalmente com foco no cliente. O CEO da Salto West já colocava isso como uma pré-condição e foi onde eles conseguiram. Não foi por acaso que eventualmente eles tiveram todo o sucesso. Então, eu vou voltar, acho que vou bater nessa tecla até o final, que de fato é a gente começar a fazer coisas para os nossos clientes, botar estrelinha, botar esse tipo de coisa. Isso aqui depende de cada um. Não precisa ser a CVM regular. A gente pode criar maneiras de apresentar os nossos problemas de várias maneiras, várias situações diferentes. Mas a gente, às vezes, fica muito mais se autoprotegendo com o que eu falo de que é essa falsa sensação de segurança porque o cliente foi lá e assinou um documento. E a gente sabe que, de fato, a hora que você for para uma disputa, o que vai importar, de fato, é se o cara entendeu ou não. E com todo o nosso arcabouço, regulamento, nem a gente, que às vezes faz o produto, se for ler o produto, você fala assim, mas era isso mesmo que a gente queria? Então, é bem complexo. Mais perguntas? Não, no tablet aqui, ainda não vi mais nenhuma na internet. Não sei se tem mais na sala daqui. Está chegando atrás de você. Eu vi o que eu falei. Tudo bem, gente? Queria fazer uma perguntinha. É o seguinte, os juros estão caindo, ainda bem, a gente está prevendo lá 5% no final do ano. Fiz uma conta para a Ana um dia desse, não sei se você se lembra, Aqueles 10% que a gente, com o dinheirinho aqui, vou investir no fundo, vai dar uns 10% no ano e tudo. E, para chegar a esses 10% no ano, pela nossa conta, 5% da Selic, no final do ano, dá 196% do DI. Não é um desafio a mais para vocês? Assim, no sentido de que vai ter que... Pô, estou entrando em fundo para ganhar mais dinheiro, quer dizer, o fundo, como o Arquidemiro falou, já tem essa ideia do clube dos ricos. Então, estou entrando ali. E aí, quando você vai ver a rentabilidade, é muito aquém, porque tem uma questão numérica aí, é igual o 1,99% dos chineses, diminuindo um pouquinho para dar menos. Os 10% caminham nessa mesma direção. Então, eu queria saber um pouco de vocês essa percepção do desafio a mais com juros mais baixos e 200% do DI para dar 10%. Como é que fica? Eu, com certeza, diria. É um desafio adicional. Tem sombra de dúvida. Mas eu entendo que ainda está lá na frente. Você viu? Com relação à pesquisa, a gente está no jardim da infância, em termos de acessar ou ter essa confiança, essa credibilidade do investidor. Eu acho que ainda tem um longo passo pela frente. Agora, há desafios, lógico. A gestão, principalmente, produto, você tem toda a razão. Os 10% vai fazer toda a diferença, se você não chegou nos 200%, também. Mas eu não entendo que é só a rentabilidade. Ela é importante. Aquiles mesmo teve essa fala no início, mas ela é só uma parte. Acho que a gente está no momento de mudança estrutural, acho, na economia brasileira. Acho que a gente não volta... Os juros devem voltar a subir mais para frente. Se a gente pegar o foco, é 7,5% ano que vem já. De juros. Mas acho que não volta mais para 14, 15%, pelo jeito. Parece que teve essa mudança estrutural. Por favor. Oi? Por favor. Acho. Vamos lá. Se tudo continuar desse jeito. Mas, nesse momento de mudança estrutural, acho que tem um risco grande de... Já estão surgindo muitos aproveitadores nesse momento. Quantos casos de pirâmide a gente não viu esse ano aqui acontecendo? No primeiro trimestre tiveram duas quebrando, já tiveram outras nas últimas semanas. Então, essas soluções para dar essa rentabilidade maior e as pessoas estão vulneráveis. O cara estava acostumado com 1% ao mês, grosso modo, e agora está em meio, indo para 0,4% ao mês, inflação já está lá no 0,2%, 0,3% ao mês. Então, tem um incômodo muito grande que deixa as pessoas em uma posição de vulnerabilidade, para esse tipo de abordagem de solução rápida. A gente tem visto, qualquer hora, qualquer abertura que você faça no YouTube, vai surgir lá profetas. Tem um monte de profetas ali dizendo que, olha, rápido, fácil, é hoje, entra aqui, mas sem regulação, sem auditoria nenhuma, sem comprovação de histórico nenhuma. Fica bem difícil. Então, acho que um ponto muito... que me preocupa muito nesse instante é essa vulnerabilidade que as pessoas estão e essa suscetibilidade que elas têm a essas soluções mágicas de ganhar dinheiro sem correr risco, de ganhar muito rápido, porque o sujeito sabe a fórmula, porque é um observador atento do mercado há muito tempo. Acho que tem esse risco enorme. Isso está um pouco à margem. Acho que a gente tem uma função importante de orientar nesse instante. Tem que diversificar investimento. Para a maioria das pessoas, essa frase não significa absolutamente nada. Você vai ter que tomar mais risco agora. Essa frase também não significa mais nada para as pessoas. Minha mãe é professora de letras. Você fala, mãe, você tem que tomar mais risco agora. Ela fala, vou tomar risco agora. Não quero tomar risco. Por que vou tomar risco? Então, a gente tem uma função importante de ajudar, esclarecer, explicar, de falar, olha, agora tem que fazer trocas. Você quer mais rentabilidade? Vai ter que fazer trocas. Vai ter que abrir mão de previsibilidade. Vamos falar em risco. Você tem menos previsibilidade no seu investimento. Vai ter que abrir mão de prazo. Vai ter que abrir mão de liquidez. Liquidez é ruim, o Martim falou ali. Vamos falar em disponibilidade. E acho que a gente vai ter que cada vez mais exercitar essa capacidade de comunicar bem. Qual é o nome do jogo agora? Sabendo que vai ter gente aí em volta, vai ter cheiro de tubarão ali querendo aproveitar essas presas fáceis. E são presas fáceis mesmo. Eu acho que o 10% já é uma evolução. Porque antigamente era 1% ao mês. Então, o seu cliente sempre queria 1% ao mês. Acho que o 1% já caiu. Mas acho que o desafio que a gente tem é dizer para o cliente que não vai ter mais 10% ao ano. pode até ter, mas com uma previsibilidade muito menor. E nesse processo de educação e de comunicação vai ficar muito mais difícil, porque, como o Aquiles falou, tem muita gente que eventualmente pode querer se aproveitar. A gente vê algumas coisas aí. Se é tão fácil assim, então deixa eu fazer também. mas tem a forma certa e tem a forma fácil de fazer. A certa é muito mais difícil. A gente tem que tomar muito cuidado, porque se eventualmente as pessoas começarem a fazer as coisas da forma muito fácil, não é um que perde, a indústria como um todo. Basta que a gente tenha um fundo ou qualquer produto de investimento que seja colocado e vendido da forma errada, não é a distribuição que vai ser penalizada. se você carimba aquele produto como sendo um produto ruim. E acho que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente já teve exemplos na indústria de coisas que aconteceram no passado por vendas supostamente fáceis. Então, acho que esse momento de transição tem uma dificuldade adicional. Não é só comunicar o fundo em si, mas a gente vai ter que comunicar também toda essa mudança de cenário, o que ele pode fazer. E lembrando que, quando a gente fala em fundo, a gente fica comparando fundo com poupança. Poupança é um produto só. fundo, a gente tem alguns tipos de fundo. A comparação nem é muito correta. E eu costumo brincar o seguinte, a poupança conseguiu fazer uma coisa sensacional. Calcular a TR não é uma coisa simples. Se perguntar para muita gente, as pessoas nem se lembram mais. Como se calcula a TR, apesar que agora também não vale mais, é zero. Mas a maneira de calcular a TR é extremamente complexa. E, quando a poupança era, nunca ninguém perguntava. TR mais seis e... Então, a poupança conseguiu colocar na cabeça das pessoas que era um produto simples, mas o cálculo não era complicado. Então, teve sucesso. Mas fundos é uma coisa que tem vários tipos. Então, a gente vai ter que ver como é que a gente faz isso. Eu tenho certeza que, durante as conversas, foram cobertas alguns temas, como como conecta este tema com outras iniciativas de educação, desse investidor... Não estou falando de nós, porque também seria outro tema, desse investidor e aproximar ele a nós. E a segunda é como também se conecta este estudo com aquele que alguma vez conversamos sobre a dificuldade que temos de falar de dinheiro. Então, você tem uma dificuldade enorme para abrir um pouco esse tema. Como conectam esses dois temas com esse novo estudo? Quer falar? Educação. Eu acho que é uma boa pergunta mesmo, como se conecta com a realidade. Eu acho que são coisas complementares. A gente acha que precisa atuar em várias frentes nesse sentido. Então, o que a gente percebe? Primeiro, o dinheiro é um tabu mesmo, ninguém gosta de falar do assunto, todo mundo evita. Então, a gente precisa ter iniciativas, informação que desmistifique isso e que a gente torne isso cotidiano, que dinheiro é parte da vida e etc. Depois, a gente tem a questão de que, bom, feito isso, as pessoas precisam ter acesso a produtos que elas possam, então, digerir. Ou seja, eu chamei a atenção dela no primeiro momento, no segundo momento, ela ter acesso a isso. Então, o que a gente precisa fazer são iniciativas conjuntas, atacar de várias frentes. Então, a gente precisa despertar o senso de urgência nas pessoas, despertar o hábito, ou seja, iniciativas que tornem isso um hábito. Mas também não adianta nada fazer isso se, quando a pessoa tem o contato, vamos ver, ela chega lá e acaba tendo uma experiência que não é interessante. Eu lembro que uma vez a gente estava discutindo justamente isso. Bom, suponhamos que a gente faça iniciativas de educação financeira de uma forma absolutamente eficiente. Deixa eu virar aqui. Desculpe, estou de costas para você. Que a gente faça iniciativas de educação de forma super eficiente e amanhã a gente amanheça com a população 100% consciente do que ela precisa fazer com o dinheiro dela. Será que ela vai encontrar instrumentos e pessoas que vão ajudá-las a orientar de forma adequada? Então, não é só educação financeira. Então, por isso que a gente trabalha em várias frentes. Primeiro, a educação financeira é para isso, para as pessoas serem capazes de tomar suas decisões, despertar o senso crítico, o senso de urgência que elas precisam organizar a sua vida financeira. Segunda, a gente também tem um arcabouço regulatório, um portfólio de produtos que seja acessível, dê acesso a essas pessoas ao que elas precisam ter como alternativas para a sua poupança. E o terceiro é também trabalhar em uma frente de qualificar as pessoas que atuam como agentes nesse processo de decisão. O Claudio falou da importância dos profissionais e onde o relacionamento vem como sendo um atributo superdemandado pelos clientes. A pesquisa do Raio X mostra isso. 41% das pessoas buscam a informação num profissional de mercado para tomar a sua decisão. Então, a gente tenta trabalhar a palavra da moda holisticamente, de forma holística, em fazer iniciativas de conscientização. Então, para isso, a gente tem não só as nossas iniciativas, mas a gente estimula constantemente que os associados façam isso. E, no fundo, vocês são donos aqui da Ambima, então vocês estão subsidiando de alguma forma essas iniciativas. Depois, a gente trabalhar para trazer para o mercado essas reflexões, o olhar do cliente para perceber que os seus clientes estão demandando isso, então criem soluções que atendam a essa necessidade. E a terceira frente é a qualificação profissional. A Ambima trabalha com a certificação profissional, em que a gente vem, nos últimos anos, também renovando todo o nosso programa detalhado, trazendo questões mais de finanças comportamentais para dentro dos programas de certificação. se a gente olhar, sei lá, cinco anos atrás, 70% da prova nossa pedia sobre produtos, não é, Ayubi? E a gente falou, faz sentido, falar só de produto, as pessoas precisam entender de gente, então vamos tirar o peso de produto e trazer outras questões. Então, não tem uma solução mágica. Eu acho que a gente tem, educação é repetição, educação é persistência, a gente atuar nessas frentes o tempo inteiro, por muito tempo, para a gente tentar mudar aí para os próximos anos um pouco esses números e a realidade. Eu acho que é um pouco isso, não sei se alguém concorda. Eu ia falar, acho que a necessidade vai resolver um pouco desse, acho que desse problema. De novo, a gente está em um cenário de mudança muito grande. Eu acho que o seu ponto de falar de dinheiro é difícil ainda. A gente tem uma cultura, a nossa cultura histórica, é quase que assim, aquela pessoa que ganha dinheiro através de rendimentos é quase como um criminoso. Ter dinheiro no Brasil às vezes é visto como algo feio. Talvez por alguns exemplos não muito bons que a gente acaba tendo. Mas, assim, taxa de juros caindo, economia crescendo, as pessoas vão ter mais dinheiro, vão precisar ganhar mais dinheiro. Então, essa necessidade, acho que naturalmente vão fazer com que as pessoas procurem mais informação. E acho que o nosso papel nesse processo é de facilitar o acesso a essa informação, facilitar a linguagem da informação, porque acho que a necessidade naturalmente vai fazer com que as pessoas aumentem. A gente percebeu o cliente que a gente tem hoje e o cliente que a gente tinha há três, quatro anos atrás, o nível de discussão que eles já têm é muito diferente. Acho que a competição ajudou muito nisso. Acho que a gente teve algumas outras tipos de mídias também que fomentaram esse tipo de discussão, às vezes algumas em excesso, mas isso também é bom porque cria a discussão e com o nível de rentabilidade hoje. Você viu muita gente aqui falando que a poupança, você colocar, até tem cara extremamente otimista com a rentabilidade da poupança no processo ali. 50 mil em três meses vai ter 53 mil e tal. Mas eu acho que quando as pessoas começarem a perceber que essa rentabilidade não vem, elas vão procurar outras alternativas. Então, acho que a gente tem que se preparar para dar um acesso simples, com uma linguagem simples e que as pessoas entendam essas novas opções, essas novas necessidades que elas vão ter. Chegou uma pergunta aqui que acho que é bem bacana pelo webinar da Lidiane, da Fideri. A pergunta agora, o Roberto Campos fez como a prioridade no Banco Central agora o Open Banking. Como é que vocês estão se preparando e como vocês esperam que isso vai mudar o cenário aqui, dado que agora a gente vai ter uma visibilidade, tende a ter uma visibilidade maior da vida financeira mais completa daquele investidor que quiser ter esse tipo de abertura? Bom, mais informação sempre beneficia o cliente. Embora, se eu não me engane, a parte de investimentos no processo do Open Banking não está priorizada para a primeira onda. Em mesmo lugares onde a gente já viu que o Open Banking aconteceu, a aderência também das pessoas não é uma aderência tão grande quanto a gente poderia imaginar. as pessoas ainda são muito conservadoras em abrir as suas informações. Agora, do ponto de vista de assessoria financeira que a gente tem falado, de aconselhamento, só pode trazer benefício. E aí é uma questão de uma competição de quem eventualmente consegue, de novo, usar essas informações melhores em benefício do cliente. Acho que vira uma competição muito mais aberta. Acho que é um cenário extremamente positivo para o mercado. Tem uma questão que acho que a gente tem que tomar muito cuidado com segurança de informação, etc. Mas, resolvendo problemas como esse, acho que para o mercado é uma iniciativa que vai facilitar muito a vida do cliente e deixa... Talvez a competição vai ficar muito mais divertida nesse sentido. Cláudia, como sempre, você colocou bastante bem, bastante resumido, é isso mesmo. Mas eu volto ao ponto. Então, tudo se trata ou tudo se refere à informação. Como é que a gente passa a informação? Trazendo para a nossa realidade de novo, para fundo, é o exercício principal, a chave mestra. A gente passa a informação ou a gente pensa que passa a informação. Então, de novo, é exercer um pouco a empatia. Não temos mais perguntas aqui no tablet. Ah, temos aqui na sala. Boa tarde. Quando a gente... O Cláudio falou muito sobre usabilidade, sobre UX. Quando a gente vai para o mundo de investimento, mais para esse lado digital, a gente encontra aí a vertente do investimento por objetivo, pelos robo-advisors, se a gente quiser sofisticar um pouco isso aí, onde a gente, olhando a ótica do investidor, do cliente, não tem muito sentido escolher produto. Tem sentido orientar ele como guardar o dinheiro. O produto fica no segundo plano nesse mundo. Então, assim, a gente não necessariamente o cliente está interessado em um fundo de investimento ou em uma letra ou em uma ação. Ele está interessado em atingir aquele objetivo no robo-advisor. Isso não é uma ameaça para fundos? Como a gente pode encarar isso na visão produto? E como a associação pode ajudar a desenvolver mais esse tipo de usabilidade, esse mundo de robo-advisor? Uma vez que, na hora que você tem que encaixar tudo isso, a regulação começa a criar alguns tipos de barreira ou começa a ficar com uma outra ótica, muito mais na distribuição, no processo e menos no produto? Eu acho que essa colocação é sensacional. Porque, de fato, a discussão que você está fazendo é uma discussão mais profunda. O que é o produto, no final das contas? O produto, no final das contas, a gente tem que olhar não é fundo, não é LCI, não é LCA, o produto é um lugar onde o cara coloca o investimento para ele objetivamente atingir alguns objetivos, alguns sonhos. Esse, no final das contas, é o produto que a distribuição está entregando para o cliente. Então, pode ser fundo, pode ser um monte de coisa. Pode ser ETF. Se a gente olhar alguns mercados, as ETFs dominaram de longe porque, no processo de robo-advisor, é a coisa mais simples de fazer. Então, eu acho que isso aqui coloca, talvez, isso aqui, isso talvez seja um exemplo claro de o gestor do fundo ter como claro para ele qual é o produto que ele tem que desenvolver. Ele não tem que desenvolver um fundo, eventualmente, um long-game bias, não sei o quê. Ele tem que resolver um fundo que ajude o cliente a atingir um determinado objetivo. Como é que ele vai fazer isso? Tem que sair da caixinha dele hoje aonde fica todo mundo ali vendo quem faz o trading mais rápido. Porque essa questão de que o cliente só toma a decisão baseada na rentabilidade, muitas vezes, é uma ficção. Muitas vezes, os clientes... Vou dar um exemplo aqui só de UX que você acabou de falar que eu achei superinteressante. A gente estava fazendo o nosso... o nosso processo de advisor. Então, o cliente preenchia, falava que eram os objetivos, tal, e ele clicava e saía para ele a recomendação. Feedback do cliente. É muito rápido. Me coloca aquela rodinha aqui rodando, porque é tão rápido que eu não acredito que, de fato, isso é para mim. Isso deve ser um negócio que está pronto. esse é o tipo da coisa que acaba sendo importante se a gente não olhar. A gente teve que desenvolver um processo onde, em vez de a resposta chega, mas eu demoro mais para isso aparecer para o cliente. Reflexão ali. Ele não acredita que aquilo foi feito para ele. Então, são nuances que começam a fazer, que têm importância na hora da recomendação, na hora de interagir com o cliente, que a gente, às vezes, não pensa. Então, se a gente está falando do fundo em si, o cara vai ter que repensar qual é o produto que ele está vendendo. Não é mais um fundo long and bias. É um fundo que vai servir para o cliente atingir um determinado objetivo e olhar o concorrente dele não é a gestora do lado, é o carrinho do filho que a moça mostrou que está comprando para o filho. É o bode. E os 45 termos de adesão é que ele teria que ler para clicar naquele botão. Acho que é óbvio. Fundo de investimento com propósito. Isso também é uma outra oportunidade que a gente tem aí na cloud para pensar antes de fazer. Vamos fazer um comentário do Global Advisors antes de a gente encerrar. Já estamos com uma hora e 40 aqui de evento. Já vamos caminhar para a conclusão. O BNP Paribas, onde eu trabalho, ele é controlador de uma fintech belga que faz Global Advisors há mais de 10 anos, uma das mais antigas do mundo. Estava conversando de alguns executivos dessa fintech e eles falavam que 50% das pessoas que decidem e executam seus investimentos através do nosso Global Advisors não clicam no investimento em si, no produto. Ela define o objetivo que ela quer, quer comprar casa, quer mandar freestale no exterior, quer me aposentar, faz um suitability lá para definir perfil de risco. As carteiras são recomendadas, ele investe e 50% vai só até aí. Ele não clica embaixo para ver a lâmina do que ele aplicou, poucos clicam, eles controlam isso, eles sabem se o cara clicou ou não clicou na rentabilidade naquele instante para ver o histórico passado. Ele vai pelo objetivo. O que está muito forte lá fora e que ainda não chegou aqui, que deve ser uma próxima onda em Global Advisor, é você colocar um investimento com propósito por trás da carteira que está sendo escolhida. Hoje lá, já 50% das carteiras, ele fala assim, olha, a sua carteira é com esse perfil aqui, um perfil arrojado, que tem essa relação de risco e retorno. E eu tenho ela também aqui com investimento sustentável, com biotecnologia, com investimento em pequenas empresas para você estimular o empreendedorismo, o venture capital. E aí as pessoas, já 50%, já estão escolhendo, ok, esse nível de risco, mas eu quero com esse tema, com esse propósito. Acho que é uma outra onda que vem por aí. Essas pessoas, sim, clicam no produto, porque elas têm essa questão do propósito muito forte e querem assegurar que esse desejo está sendo realizado. Mas a outra metade acaba aplicando e não vendo ainda onde aplicou. Para ela interessa o objetivo lá, aquilo é concreto para ela. E acho que os robo-advisors têm uma forma de trazer isso de uma forma bastante agradável de se visualizar. Aqui, se você permitiu, só eu dar um outro exemplo para mostrar a importância do cliente. Eu estava conversando, faz um ano e meio atrás com um dos sócios da Wealthfront, que é um outro robo-advisor, e ele estava contando para mim o seguinte caso. que lá eram muito portfólios de ações e era muito comum os clientes ficarem mudando o portfólio de ações no robo-advisor deles. E eles tentaram de todo jeito impedir que, eventualmente, o cliente tomasse. Era uma análise gráfica, análise estrutural, dava informação, etc. E não tinha jeito, os caras viam. Aí eles foram entender o cliente e a solução que eles tiveram, que deu mais resultado, foi o seguinte, era mostrar para ele quanto ele estava pagando de imposto ao mudar a carteira. Porque pagar imposto para o governo ninguém gosta. Então, ao mostrar que, quando eles não queriam que o cliente fizesse uma determinada mudança de carteira, porque não era bom para o cliente, eles mostravam qual era o imposto que ele estava pagando naquela transação e o cliente deixava de fazer. Então, aqui, tem um papel muito claro. Primeiro, de eles estarem muito preocupados, de fato, em entregar a melhor recomendação para o cliente, mas entender como é que você faz com que isso chegue lá na ponta. Porque a boa intenção é boa, mas, se você não conseguir executar, não adianta. Então, é um trabalho que esses novos competidores, por isso que eu volto a falar que a competição é muito boa, que os caras estão indo em níveis de detalhe, em níveis de aprofundamento que a indústria tradicional não faz hoje. Então, se ela não fizer isso, claramente, a gente não vai conseguir competir. Então, de fato, acho que, de novo, é olhar para fora e a gente deixar de olhar para dentro. Muito bem. Já estamos estourando o nosso tempo hoje. Queria agradecer a presença de todos. Tínhamos 71 pessoas conectadas para o webinar até a última hora da informação que me passaram. Queria agradecer a conexão de todos e todos que puderam vir aqui pessoalmente também. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado.